Vamos passear, depois te acordei Vamos dançar, se libera o que é que o morro Escolher as flores que não é serem, não é só Vamos ter um mundo, tudo isso não é se imaginar Vamos ter uma idade, tudo que é certo Vamos namorar, a luz do copo pelo que vai voltar Pra casa, não há um fantasma Eu estou linda, e eu ainda falta Se falta calor, a gente se reta E se ficar pequeno, a gente aumenta E se não for possível, a gente reta Mas veja que o mar de lua Se falta ouvido, a gente inventa Vamos se marcar a corrente Desafinado, o mundo soltente Desafinado, o mundo soltente Se falta ouvido, a gente inventa Vamos se marcar a corrente Desafinado, o mundo soltente A gente vai se guarrar A gente vai se guarir A gente vai se Hirose E aí Amém.